Olá, vamos começar os informes desta quinta-feira, 18 de novembro. 18 de novembro, portanto, é dia do Conselheiro Tutelar, que luta para garantir o direito de crianças e adolescentes, merece todas as nossas homenagens. Hoje também é um dia importante, porque é o dia em que a sociedade civil está unida contra o racismo. Nesta data, comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Importante dia para a gente refletir, para a gente pensar sobre esse grave problema social que é o racismo. A Prefeitura de Luiz Gomes, por meio da Secretaria de Saúde, informa que durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, nos dias 21 e 28 de novembro, a equipe de profissionais de saúde estará atuando para prevenir que outras pessoas não sejam contaminadas com o novo coronavírus. Por esse motivo, solicita a todos os suspeitos de isolamento ou positivados que não se desloquem aos locais de realização do exame, pois a equipe de saúde estará com a lixa das pessoas em mãos, as pessoas contaminadas e as impedirá que elas adentrem nos estabelecimentos onde ocorrerão as provas. A Secretaria Municipal de Educação comunica mais uma vez que, em razão do crescente número de casos de COVID no município do Luiz Gomes, as aulas presenciais da Rede Municipal de Educação estão suspensas até sexta-feira, 19. Nesse período, as atividades seguirão sendo desenvolvidas por meio dos aplicativos online. O retorno das atividades presenciais será na segunda-feira, dia 22. A Carteirinha da Pessoa Idosa é um programa social que dá direito às pessoas a partir de 60 anos inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até dois salários mínimos a viajar de graça dentro do Brasil. Faça como o seu Domingo Soares, que aparece na foto. Procure o setor do Cadastro Único, solicite sua carteirinha e viaje de graça para todo o país. A frase do dia muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. É a frase de Marco Aurélio, para a gente refletir nesta quinta-feira, 18 de novembro. Amigos, direto aqui da sala da Coordenação de Comunicação da Prefeitura Municipal de Luiz Gomes, Erivaldo Silva. Quem puder, compartilha esse vídeo. São informações importantes. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto